Todos acham que eu falo demais E que eu ando bebendo demais Que essa vida agitada não serve pra nada Andar por aí Embar em bar, embar em bar Dizem até que ando rindo demais E que conto anedotas demais Que não largo o cigarro e dirijo meu carro Correndo, chegando no mesmo lugar Ninguém sabe que isso acontece Porque vou passar minha vida Esquecendo você E a razão por que vivo esses dias banais É porque ando triste Ando triste demais E é por isso que eu falo demais E é por isso que eu bebo demais E a razão por que vivo essa vida agitada Demais E é por isso que eu falo demais É porque meu amor por você é imenso O meu amor por você é tão grande O meu amor por você é enorme demais E é por isso que eu falo demais E é por isso que eu falo demais